olá pessoal neste vídeo que vou mostrar pra vocês aqui um circuito indicador de linha ocupada você tem outro aparelho na sua casa e não tem como dar alguém que estiver usando o telefone esse que tinha que ele apaga o led quando alguém estiver aqui em uso em outro aparelho aí na sua casa no seu trabalho aqui um exemplo led aqui está aceso vou ligar esse telefone aqui ó o led apagou indicando que a linha está ocupada circuito muito simples de ser feito rapidinho um custo muito baixo aqui como vocês podem reparar o led está aceso então o telefone aqui está livre para ser usado quando os led apaga indica que alguém está usando o telefone na extensão que nós vamos precisar um diodo zener de 33 volts um led verde de alto brilho um diodinho normal um n4148 um resistor de 47k 1 quarto watt vamos começar com o diodo zener você observa que esse anelzinho você põe para o lado de cá a gente pega aqui o led esse terminal maior aqui é o positivo do led a gente só daqui ó eu sou dei o anodo do diodo nessa parte menor do led agora aqui nesse terminal do led vou soldar o resistor de 47k 1 aqui na parte maior do led que é o catodo negativo do led as cores dele é amarelo violeta e laranja agora vou colocar o diodinho o n4148 um diodo normal pode observar que o anel dele é polarizado vai ser colocado desta forma aqui ó aqui ó nosso circuitinho já está pronto vou mostrar ali como é que se liga o telefone agora pessoal colocar o led aqui na caixinha do telefone que você abre ela tira o paquetinho aqui de um local que está vago a gente faz um furinho no mesmo diâmetro você pode usar uma bloca na broca o próprio soldador você coloca o soldador aqui já pega a chave de fenda já faz aqui um buraquinho depois você tira rebarba com barbinha que ficar aqui você passa um estilete agora que vou pegar o nosso led em localizar já que o nosso furinho que você pode passar uma colinha quente aqui para fixar ele melhor que depois já ter fixado o led na caixa a gente não soldar os fios pega aqui dois fiozinhos pode ser qualquer cor aí que você tiver vamos colocar aqui no nosso led o que está colocado a gente vai soldar aqui nesses dois terminais onde entra a linha telefônica no conector da linha telefônica vou pegar aqui o conector a minha linha vou colocar aqui no telefone agora vou fazer colocação do fiozinho aqui ó você põe encosta o fiozinho vê se o led acende se não acender você inverte aqui a ligação do fio que no caso o meu pretinho é aqui o meu vermelho é aqui ó eu já testei a polaridade dele aqui tem negativo e positivo então por isso que tem que ter ligação certa senão o led não acende aqui como eu já tinha feito um teste eu postei aqui o preto e o vermelho aqui você põe aqui direto no terminal soldou o fiozinho aqui o led acesa o circuitinho já tá prontinho a gente parafuso de novo a plaquetinha deixa o fio aqui no lugar que não atrapalhe a gente fecha o telefone e já acho que a tampinha depois você coloca o parafuso já tá aí o nosso ladinho de monitor de linha ocupada já tá prontinho para uso aqui ó se você não conseguiu um diodo zener de 33 volts você pode colocar dois zener de 15 volts você coloca assim em série o mesmo sentido aqui do anelzinho dele aí vai ficar 15 mais 15 vai fazer um zener de 15 de 30 volts você pode colocar aí também dois deste agora o led coloquei um verde também pode colocar um vermelho ou você pode colocar um led azul também funciona mais uma coisinha se você achar que o led está muito brilhoso aqui ó você pega uma lima você passa aqui na cabeça do led vai ficar mais opaco vai ficar melhor não afuscar tanto a vista que é um led de alto brilho bom aqui está pessoal os dois telefone os dois com um led monitor aqui eu vou ligar isso aqui ó apaga os dois leds nas duas extensões eu desligo o led volta a acender agora vou pegar este aqui vou ligar vou ligar aqui o led também vai apagar aí o led apaga indicando que a linha está ocupada eu desligo ele volta a acender novamente bom ali eu fiz em dois telefones sem fio neste caso aqui ó um telefone com fio também pode ser feito normalmente é o mesmo procedimento só da linha onde entra a linha telefônica aqui está os dois aqui estão sem uso coloquei led verde para indicar que o verde é livre ele está livre para ser usado vou pegar vou ligar o sem fio aqui ó aí os leds apagam coloco na base o led acende eu pego aqui o do gancho do telefone com fio também é o mesmo funcionamento o telefone aqui está fora da base os leds estão apagados indicando que a linha está ocupada coloco o telefone no gancho o ledinho já acende indicando que a linha está livre vou explicar aqui o funcionamento do circuito a linha telefônica quando está em repouso ela tem uma tensão em torno de 40 volts ela é polarizada a negativa e positiva esses 40 volts aqui ele passa por este diodo zener que vai ter uma diferença de 33 volts ou seja que vai ter 40 menos 33 neste ponto aqui vai ter 7 volts e 7 volts aqui positivo vai passar pelo diodo led led verde de alto brilho a corrente vai circular aqui através desse resistor de 47k que vai limitar a tensão para o led poder acender para que está aqui esse diodo aqui ó ao contrário quando a linha faz uma chamada ela sobe no pico bem alto na frequência baixa então quando aqui sobe positivo o led vai acender quando aqui desce negativo esse negativo é desviado por este diodo aqui e quando é o positivo passa pelo led quando é o negativo passa pelo diodo então este diodo aqui está aqui para proteção do led o led não queimar uma tensão reversa aqui o diodo zener está para fazer a tensão cair o led só vai acender após a tensão ter subido aqui os 33 volts quando você liga o telefone essa tensão aqui de 40 ela vai cair em torno de 8, 10, 6 volts dependendo do telefone quando essa tensão abaixar menos de 33 volts aqui ó não vai conduzir esse zener de 33 volts aqui só vai ter tensão aqui quando tiver uma tensão maior que 33 volts neste ponto então quando você liga o telefone a tensão cai para 10 volts por exemplo esses 10 volts aqui não passa pelo diodo então aqui vai ter 0 volts aí onde que o led apaga é um funcionamento bem simples aí do circuitinho então é isso aí pessoal se você gostou dê um joinha no meu canal se inscreva para você receber mais dicas de eletrônica obrigado tchau 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 tchau